O Grêmio Anápolis levou a melhor, Roniel marcou o primeiro. Gustavo fez o segundo nos minutos finais. Final Grêmio Anápolis 2, Anápolis 1. De maneira inédita, os três confrontos do Grêmio Anápolis com os times Anapolinos só deu azulão. Se fosse campeonato municipal, hein Zé Roberto? É, o Grêmio tá mais pra azulinho, né? É, um azul mais clarinho, né? É, mas arrebentou, né? Nos clássicos, vamos dizer assim, entre aspas, nos jogos da cidade, nove pontos é metade do que ele tem. Agora acabou a mamata, né? Não tem mais esse tipo de confronto. O Grêmio joga seguidamente com os dois concorrentes. Ele pode carimbar a classificação nesta semana. Joga quarta em Aparecida, sábado no Serra Dourada contra o Vila Nova. E aí, no outro fim de semana, ele faz o jogo contra o Itumbiara, que pode eliminar o Atlético. Dependendo do que acontecer aí daqui pra frente, esse jogo Grêmio e Itumbiara pode ser o jogo que elimine o Atlético. Por quê? Caso o Grêmio e Atlético cheguem empatados com 21 pontos e o Grêmio vença mais um jogo, ou seja, ele perderia pro Vila e pra Aparecidense, mas ganharia do Itumbiara, ele chegaria com 21 e 6 vitórias. O Atlético só faz 21 com 5 vitórias. Então, há essa grande possibilidade e aí o Grêmio vai ter essa semana decisiva. A rigor, eu acho que o Grêmio, desses três jogos, é favorito em casa com o Itumbiara. Lembrando que dois times que estão brigando por vaga, eles não vão jogar na rodada final. São os dois times que vieram da segunda divisão. Fora e Grêmio. Não, Grêmio e Anapolino. Grêmio e Anapolino, desculpe. E pelo que o Tenkat falou aqui ontem, estão de olho no Zé Wilton, né, Doni? É, mas o Zé Wilton é um bom jogador. Eu já estou de olho nele há muito tempo.